E cantar no coroceiro, cada ano, de Deus santo, e vejo o que eu sou pra, vejo o que eu sou pra, e vejo o que eu sou pra, e vejo o que eu sou pra, e vejo o que eu sou pra, nada vai impedir, chegando lá, e quando o sétimo hoje o meu dará, ultimamente, o milagreão do céu, grandes novos que estão, os céus do mundo, e eu a ser, o nosso Senhor Jesus Cristo, chegando lá, que é bom que eu vou descer aqui, eu vou descer aqui, que eu tô sentindo a presença de Deus, a presença de Deus, no시고, um lindo canto, um lindo canto, um lindo canto, um lindo canto, um lindo canto de Deus, noivo, um lindo canto de Deus, che問 tudo lá, che問 tudo lá, cheoo para o melhor falớ eu quero o melhor canto, eu quero o melhor canto de Deus, que eu vou descer aqui, uma borsa de Deus na verdade, você não está faraí tudo e atorando. Não, 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 não Não, 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 não